Oi pessoal, hoje é quinta-feira, hoje é dia 27 de agosto de 2020 e nós estamos aqui nos encontrando para receber a explicação da nossa atividade avaliativa de sociedade, certo? Aqui está a provinha de vocês e a tia vai fazer a leitura juntamente com vocês para que vocês consigam fazer com bastante clareza, bom? Primeiro não podemos esquecer de escrever o nosso nome na nossa prova e depois tem a data, a tia falou que hoje é 27, então o 6 vai sair daqui e agora vai aparecer o 7. O 08 continua porque nós ainda estamos no mês de agosto, tá bom? E aí na nossa primeira questão vai falar um pouco sobre a sala de aula. Lindinho, as crianças estão na sala de aula para ouvir de sua professora uma linda história. Ai gente, que saudade quando a gente estava aqui na nossa escola que a tia se programava para trazer uma história bem legal, ver o rostinho de vocês assim, ó, brilhando, né? Creio que tudo vai voltar ao normal e a gente vai poder novamente viver esses momentos. E aí as crianças estão fazendo isso, elas estão ansiosas para ouvir a história da professora. Desenhar a professora que irá contar a história. Aqui, de frente para as crianças, vocês irão desenhar a professora que vai contar a história, tá bom? Próxima questão está dizendo o seguinte, essa questão, ela é totalmente pessoal. O que quer dizer, tia, que uma questão é pessoal? Porque cada pessoa vai ter a sua resposta. Porque às vezes a minha resposta não vale para o meu amigo, porque são caminhos diferentes, porque eu moro em outro bairro. Então, essa questão do caminho para a escola é pessoal, certo? Benzinho, pinte os corações que contêm coisas que você vê no caminho da escola, do caminho de casa até a escola. Quando nós estávamos vindo aqui para a nossa escola, né? A gente vinha no caminho, não importa como, se eu venho a pé, de bicicleta, de carro, de moto, eu faço um percurso todos os dias. E aí eu vejo várias coisas, como ponto comercial, algumas pessoas, alguns prédios. Então, a gente está perguntando o que você vê. Quando você vem para a escola, você vê lojas? Você vê animais? Você vê farmácia, banco, postos de gasolina, os sítios. Você vai pintar aquilo que você vê no seu percurso de casa até a escola. Totalmente pessoal, certo? Essa questão da maneira que você pintar, a tia vai entender que está correto. Próxima questão vai falar sobre os meios de transporte. Que são os meios que a gente usa para se localizar de um lugar até o outro. Lembra? Os meios de transporte são úteis para transportar mercadorias, correspondências e levam pessoas de um lugar para o outro. Doçura, pinte, doçura, circule os meios de transporte que você já utilizou. Olha só, essa questão também é pessoal. Você vai pintar os meios de transporte que você já utilizou. Por exemplo, ah, tia, eu já andei de carro, eu já andei de moto, já andei de navio. Você quem sabe, né? E qual foi que você já amou? Então, você vai pintar o meio de transporte que você já utilizou. Tá bom? Próxima questão vai pedir para você classificar os meios de transporte de acordo com a legenda. Se esse transporte, ele é aéreo, você vai colocar o número 1. Se esse transporte é terrestre, você vai colocar o número 2. Ou se esse transporte é aquático, você vai colocar o número 3. Vamos relembrar, meio de transporte aéreo é aquele que se movimenta pelo ar, no céu, certo? Meio de transporte terrestre é aquele que vai pela terra, na pista, né? E o meio de transporte aquático são aqueles que se movimentam pela água. Compreenderam? Assim vai ficar bem mais fácil de vocês fazerem, né? Então, nos quadradinhos você vai colocar 1, se ele for aéreo, 2, se ele for terrestre e 3, se ele for aquático. E na última questão é a questão do folclore. Lembra que nós estudamos o folclore na semana passada? No dia 22 de agosto, comemoramos o folclore brasileiro. Folclore quer dizer costumes de um povo, festas, danças, músicas, vestimentas, jogos, histórias, lendas e brincadeiras. Observe os personagens do nosso folclore e pinte-os. Olha só, tem o Curupira. Olha só aqui o Curupira. Lembra dele? Tem o Curupira, o Saci Pererê, o Lobisomem e a Yara. Você vai pintar com bastante capricho, certo? Os personagens do nosso folclore brasileiro. E essa foi a nossa prova de sociedade. Eu espero que vocês tenham compreendido. Se por acaso ficar alguma dúvida, vocês podem estar entrando em contato com a tia, certo? Um beijo. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau.